Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Júlia Muniz, esse é o meu primeiro vídeo no canal e o vídeo de hoje é como tirar as manchas das axilas e da vireia usando apenas um limão. Então, primeiro você vai pegar um recipiente, né, depois você vai espremer o caldinho do limão nesse recipiente, você espremendo tudo vai ficar esse caldinho aqui, aqui. Aí, em seguida, você vai pegar uma colherzinha de sopa de picarbonato de sódio, uma colherzinha de sopa de picarbonato de sódio e vai botar aqui. Olha como ele vai ficar, vai começar a bombulhar. Nisso, você vai pegar água oxigenada nível 10 e vai botar uma colherzinha de sopa também. E vamos botar aqui. Vai ficar assim, gente. Aí vamos misturar. Eu vou misturar com o dedo mesmo, né? Aí estamos misturando. Aí depois, nossa receitinha já está pronta, gente. Aí a gente vai pegar uma bolinha de algodão, vai aplicar assim e vai passar nas axilas e vai deixar agir por 20 minutos. Eu recomendo você fazer isso na hora do banho, porque você faz a receitinha e logo em seguida você já toma o seu banho normalmente. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijo.